Um dia passei por grandes provações Bastante chorei minhas desilusões Meus dias passavam num vale de dores Onde as aves não cantavam e nem haviam flores O vento soprava, lá fora chovia Minha alma chorava em cruel agonia A noite escura desceu sobre mim Uma noite de amargura que pensei não ter fim Águas passadas não movem muito Em minhas pisadas não, não há mais espírito Eu fui renovada em minha alma a paz Jesus vem comigo E o triste perigo ficou para trás Às vezes preciso pensar um pouquinho Que as rosas tão belas Produzem as minhas Porém dão aromas e enfeitam-os também Assim mesmo são as provas que me sobrevêm As lágrimas tantas que um dia chorei Se fizeram em pedras Eu a colecionei Em pedras preciosas de raro valor Que enfeitam hoje em dia Meu caminho de amor Águas passadas não movem muito Em minhas pisadas não, não há mais espírito Eu fui renovada em minha alma a paz Jesus vem comigo E o triste perigo ficou para trás Jesus vem comigo E o triste perigo ficou para trás Jesus vem comigo E o triste perigo ficou para trás Jesus vem comigo Pis as minhas pidas Jesus vem comigo E o triste quer ficando Quando passei com o耶